Música Lançamentos de play 3 a partir de 60 reais e de play 4 a partir de 80 reais Mestre do Kod aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comenta do canal E hoje gurizada estamos aqui na tela do meu pc pra mais um episódio na série Random Class Generator E hoje eu vou fazer decode ghost que eu falei pra vocês que ia fazer semana passada Então vamos embora, estamos aqui no google Random Class de B1, aí a gente tira aqui e bota ghost Vamos abrir o primeiro link aqui Esperar traduzir Configurações Bom eu não sei aqui cara Bom vou colocar só pra criar aqui e vamos dar uma olhada É porque tem que ver né Pra... tem arma de DLC e tal Boa, está aqui a nossa classe gurizada Budok A12 Esse negócio aqui que eu não sei o que que é Eu não me lembro o que que é Então essa é a nossa classe de hoje gurizada Como vocês podem ver aí Então vou dar um corte no vídeo aqui E quando tiver lá na tela do play Eu volto Beleza gurizada Então aguardem aí Voltamos aqui gurizada Agora estamos aqui no meu console Nossa classe já está Pronta aqui ó Classe de bulldog Esse negócio aqui o freio de bocal Que aumenta o dano a longa distância Boa Estamos aqui também Estamos aqui também com lança-granadas Nosso stickzinho aqui 7 com maníaco e piloto de helicóptero Dificilmente vou pegar Porque jogar de 12 Mas vamos tentar né cara Como vocês podem ver Ele tem 16 mil pessoas jogando Então vai ser meio difícil Achar sala Mas vamos tentar né gurizada Então vou dar um corte no vídeo aqui Assim começar a partida lá Eu volto beleza? Falou! Voltamos aqui gurizada Mapa Stonehaven Mapa do castelo É um mapa muito grande cara Para jogar de shotgun Vai ser difícil Mas vamos tentar Ver o que a gente consegue arrumar aqui Hoje é mais um dia frio aqui no sul Minha mão está congelada Primeira partida que eu estou jogando hoje Vamos ver né cara Vamos ver Essa série aqui normalmente É para me arrombar Com as classes ruins Que o random class cria para nós né cara Mas vamos embora Demos sorte que pegamos partida aí no início É difícil velho Show de bola Tem um cara aqui Ai! Filha da mãe cara Tá de sniper Essa aqui é uma 12 Vocês estão ligados? Então eu tenho que matar os caras de perto E eu já vou matar os caras com granadeira Porque eu sou like a boss Já que deram granadeira para nós Vamos usar né velho Só que eu não sei usar como vocês viram aí Perdemos a liderança Não matei velho Caralho Olha o cara aqui velho Filha da puta Matei Matei mais um aqui Filha da mãe Não deu tempo cara A vida do Ghost é muito pequena cara Então Se tu errar já era Deixa eu ter que mutar esses caras velho Como é que muta Não me lembro mais Tem que apertar start Ah Como é que Aí amudecer Vocês estão vendo como eu jogo o Ghost né Aí show Isso aqui é palha Tem que apertar start Para mudar velho Por que que só não aperta select ali E muda os caras ali já era Vai para a granadeira Tem um cara aqui velho Caralho essa granadeira só dá hitmark Ah Caralho Estou 1 barra 3 velho Esses caras com essas mira pelônia aí É foda Esses caras só jogam com isso Vamos lá na categoria aqui Pegar um vagabundo nas costas Estou ligado que tem cara aqui Calma Calma Olha só que camper Esses caras são muito camper Ah velho Que mentira cara Como é que não matou esse cara Eu nunca tinha jogado de 12 no Ghost ainda cara Primeira vez eu vi um cara passando lá embaixo Ai Sai Tem um cara aqui Mataram boa Salvou Bora lá time O cara botou esse troço aqui Ele está camperando ali velho Sério que não pega ali a 12 cara Caralho Nossa olha isso Velho olha que mentira Não tinha como passar lá por causa daquela bomba do cara Caralho só estou me arrombando 2 barra 6 Esse mapa é ruim também para jogar de 12 cara Tinha que vir um mapa pequeno Strike Zone Mas é impossível que a 12 não pegue naquela distância cara Meu Deus olha Esse cara Matei Ah tem um cara atrás Ah velho Caralho Sobe Sobe aqui Tem cara aqui dentro dessa casinha Tem que ficar por dentro das casas Porque dentro das casas aí É curta distância para nós Deixa eu pegar esse bagulho aqui Opa Vai matar esse filho da mãe Vai matar nada Vai matar nada Caralho velho Eu estava atrás da pedra Como é que ele matou? Olha lá Na tela do cara Eu não estava atrás da pedra Na minha eu já estava Olha o cara ali velho Olha o cara aqui velho Ele vai me matar Quer apostar? Matar nada Chupa aí Deixa eu pegar a granadeira Eu queria saber porque que a granadeira desse jogo não mata Olha só a hitmark Caralho Que granadeira inútil Que granadeira inútil velho Tem um cara aqui cara Ah mentira Ah não velho Depois dessa aí Tá louco velho Essa porra Essa 2 não mata velho Que mentira velho Eu estou no 5 barra 9 cara Estou me arrombando no Ghost Cadê os cara agora? Essa granadeira que é muito ruim de usar velho Olha isso Matei Tem mais um aqui Cara sai recarrega Que isso? Ah o cachorro dela me matou Filha da mãe Pensei que era uma pessoa vindo ali Era o O cachorro Pega a granadeira de novo Calma Peguei a 12 pra entrar na casinha Na sabedoria Cadê os cara? Matei Chupa aí Tem mais um cara aqui Morri O Ghost não dá tempo de reação cara Não dá tempo de fazer nada ali ó Tomei um tirinho e já foi pro saco Quanto é que nós tá? 7 barra 11 Cadê os cara velho? Tem um cara aqui velho Toma Toma De perto tu não ganha né trouxa De perto tu não ganha né E essa 12 tem pouca bala também Tudo pra foder nossa game play Esse bagulho não mata Vamos ver como é que alguém usa isso velho Olha que bosta Que merda Vou pegar a granadeira de novo Nosso time tá perdendo pra ajudar ainda Tem cara aqui velho Tem cara aqui velho Sai! Ai caralho Esse cara fica de sniper com secundário ainda 8 barra 3 Só me fudir nessa partida Mas é isso aí né gurizada A série com classe ruim aqui é foda Se tivesse classe boa vocês voltariam ver O que que é matar esses vagabundos Ó hitmark É só hitmark velho Só hitmark cara Meu Deus Não matei nenhum com a granadeira velho Estamos perdendo essa luta Vou morrer aqui Vai ter um cara mirando lá Olha lá o que que eu falei Os caras nesse jogo são muito camper Olha isso Ficou deitado com essa mirinha aí Quando o cara aparece a gente dá um tiro e te mata Ei goste 8 barra 15 cara Bom gurizada game play tá chegando no final Espero que vocês tenham gostado Se gostar já sabe Deixa aquele like Favorita parte da ligação do vídeo do canal E galera Eu me fuder É realmente A graça da série né cara Porque Só me dá um classe ruim Essa é a moral do bagulho aqui cara Mas Vamos lá Deixa aí nos comentários O próximo code que vocês querem que eu faça Aqui no code ghost Literalmente Eu só me arrombei Olha isso cara E ainda peguei esse mapa Filha da puta também né Se tivesse vindo um mapa pequeno Eu queria ver esses caras morrer de 12 Cadê o otário que matou? Ó Tá aqui Eu vi o cachorro dele passando Então o cachorro dele tá indo atrás Cadê ele velho? Tá aqui o vagabundo Matei Cadê? Chupa! Salvei o parceiro ainda cara Bora lá, vamos tentar matar mais um 9 barra 17 Ai velho Que loucura cara Eu nunca fiquei assim Tão negativo Olha a campeiragem monstra aqui minha Ah, roubaram minha kill velho Ha, vai tomar no cu Haha É foda a golezada Então era isso Vou me seguindo por aqui Falou Até mais E não se esqueça de deixar nos comentários o código que vocês querem que eu traga E... Fui! Tchau 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 Tchau